Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal galera O carro de hoje aqui é do Mr. Gentleman, não colocou o nome dele né Ele só falou aqui que ele vai tentar outro tipo de tunagem aqui no vídeo de hoje E os vinyls Splash, que significa para representar o sangue e tudo mais Ele colocou essa descriçãozinha assim Mas então vamos lá galera, ele mandou aqui pra gente um 350z no Need for Speed Underground 2 Nosso queridinho aqui né galera Então já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado aí pelo apoio de todo mundo Galera, tamo junto mesmo E vamos ver aqui como é que ficou o 350z dele galera Pelo visto aqui ele já tá indo colocar o body kit, exatamente Vamos ver se ele vai colocar realmente É, colocou o body kit mais bonito do jogo velho Meu Deus, esse body kit aí no 350z fica um absurdo de bonito Não colocou mais nada Vai colocar o aerofóliozinho da massa Vamos ver qual aerofólio que ele vai pôr Isso aí velho, nossa ficou show hein Ficou muito bonito esse aerofólio aqui no 350z, gostei velho O dele tá rodando aqui pelo visto O Underground 2 dele tá rodando todo no máximo velho Tá bonitão o jogo dele Muito bonito mesmo Vamos ver que rodinha que ele vai pôr aqui no carro Uma rodinha da Konic pelo jeito É, tem roda mais bonita que essa, mas não quer dizer que ela é feia né Ela é mesmo assim, ainda é bonita Ele falou que vai colocar um jeito diferente de suspensão aqui ó Eu quero até ver velho, como é que vai ser a suspensão que ele vai colocar Ele falou que vai colocar uma suspensão de outro jeito Ó, a suspensão ele vai colocar peça por peça lá ó Ele não vai colocar a cambagem ali da suspensão Porque ele falou que ele não gosta galera Ele falou que ele prefere desse jeito que ele tá colocando Call over, essas coisas assim, beleza Ele colocou só isso aí Ele falou que realmente é porque ele gosta desse jeito Tá, porque se ele colocar tudo no máximo Ele falou que a frente fica levemente torta Ele não gosta disso Ele falou que mesmo perdendo desempenho Ele prefere desse jeito assim Então tá de boa velho Tranquilão, agora vamos ver a parte mais importante né De visual Que cor que você vai colocar o seu 350z Cor metálica, vai colocar preto? Não, vai colocar gloss Que é a cor que eu mais gosto no jogo pelo seguinte galera Essa é a cor que mais dá destaque pros vinils Pros vinils que a gente coloca né mano Se a gente não colocar essa cor galera Vai aparecer muito pouco os vinils Então realmente ela é a melhor cor pra gente se colocar Se a gente quer dar uma atenção a mais aí pros vinils Então ele vai colocar aqui vermelho provavelmente Que ele falou que é que pareça sangue isso aí né Então beleza Vamos ver o que mais que ele vai colocar aqui Ele vai colocar mais Mais splash ainda Aí vai ficar muito cheio de splash Eu acho que não tinha tanta necessidade de colocar muito assim não mano Vai colocar agora aqui no capu também pelo que parece ou não Será que ele vai colocar algum herói? Alguma coisa aí ó Colocou as caveiras com o splash pra aparecer o sangue É pô a ideia é bacana A ideia é bem legal Vou colocar as caveiras em branco aqui ó A ideia dele foi legal galera Ele quis inovar um pouco e realmente conseguiu né velho Da hora isso aí Vai colocar mais vinil Aí eu já acho que tá um pouco aqui exagerando né Mais alguns vinils aqui de splash Aí eu já acho que não tinha necessidade desses dois que ele colocou aí Ele tá de ótimo tamanho É desistiu galera É desistiu ou não Deixa eu passar um pouco aí pra frente que ele tá um pouco indeciso galera Aí vai colocar um vinil no capu agora Beleza Qual que ele vai colocar agora Essa é a questão Colocou uma caveirinha Pra combinar com as caveiras lá atrás né Tranquilo Ficou show cara Gostei Não colocou muita informação de vinil não Ele falou que as caveiras Que o splash é pra dar o efeito do sangue Das caveiras e tudo mais né Vamos passar essa parte de decalque Demora um pouco até escolher Beleza Agora provavelmente neon vermelho né Pra combinar Isso mesmo Exatamente Show de bola Insulfilme também vermelho Vamos lá Não Colocou insulfilme preto Show de bola também Vermelho ou preto ali Encaixaria bem Colocou neon normal Sem cor né Da cor do neon mesmo Também sem problema nenhum Ele colocou a fumaça ali do nitro Cara De marrom Acho que ele Deve ter olhado errado Ou eu que tô enxergando errado Mas aquela Aquela fumaça ali pra mim É na cor marrom Depois eu tenho que até olhar direito Aqui Não sei se é porque eu olhei rápido Mas eu tenho até que olhar direito Aquela fumaça ali mano Neonzinho vermelho Também agora É não vai colocar o neon No porta-mala Não acho que ele esqueceu Portinha Abrindo pra cima Com certeza é a melhor opção Ele vai lá pro dinamômetro Agora não né Acho que ele finalizou O carro dele aqui galera Então era isso velho Espero que vocês tenham gostado Aqui de mais um carro Dos inscritos aqui no canal Se vocês tiverem gostado Galera vocês já sabem A gente vai deixando aí seu like Já vai se inscrevendo no canal Que não foi inscrito ainda cara Muito obrigado pelo envio Tamo junto mesmo Muito show seu carro 350z sanguinário Aqui no canal né galera Tamo junto então galera É isso aí Falou Já vai deixando aí seu like Já vai deixando nos comentários O que vocês acharam Do carro dele aqui Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui